Vamos voltar a falar de economia porque no início deste ano o dólar ultrapassou a marca dos 4 reais. Isso fez com que muitos restringissem as suas viagens para o exterior. Mas a moeda americana caiu bastante nesta semana e é vendida a menos de 3 reais e 30 centavos. E a expectativa com isso é o aumento da procura por viagens internacionais. Viajar de férias é sempre uma alegria. Com a baixa do dólar, mesmo quem está saindo de férias agora já planeja viagem internacional. Estou pretendendo se continuar, baixar mais um pouquinho melhor ainda, né? O dólar fica mais baixo um pouquinho até dezembro. Favorece sempre? Ah, favorece sempre. Ontem o dólar comercial fechou a 3 reais e 23 centavos. O dólar turismo, que é o que conta para quem vai comprar a moeda para viajar, estava a 3 reais e 43 centavos. Bem abaixo dos 4 reais do início do ano. Nessa agência especializada em câmbio, uma das sócias orienta. O dólar influencia a cotação de todas as moedas. A dica é comprar no Brasil a moeda do país de destino. Outra opção é o cartão pré-pago, mas é preciso fazer as contas. O cartão pré-pago, ele tem 6.38% de IOF, porém, por exemplo, se eu coloquei 500 dólares no cartão pré-pago, eu fechei a cotação de hoje com o IOF. Carregando o meu cartão hoje, é o valor de hoje. E o cartão de crédito, ele também tem 6.38% de IOF, mas não é a cotação do dia da compra, e sim do fechamento da fatura. Então, se eu comprei hoje algum item na minha viagem, eu não sei a que valor eu vou pagar ao final, porque vai pegar toda a oscilação do câmbio. A vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul diz que com a queda do dólar, o momento é bom para comprar o pacote turístico. O último ano era o último de last minute. Esperamos até o último minuto para ver se baixava o preço, porque como a oferta e demanda, hoje não. Hoje acho que tem que comprar com mais antecedência, com um pouco mais de antecedência, as viagens internacionais, para poder ter bons preços. Moedas como o euro, a libra e o peso argentino, chileno e uruguaio também estão em baixa.